Já não suporto mais Viver sem ti, não Já não suporto mais Volta pra mim Vem pra mim, vem Já não suporto mais Viver assim Já não suporto mais Vê nos meus olhos Só tristeza Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Sem ti não vivo mais Volta pra mim Vem 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 pra mim Todo esse amor É teu, meu amor De ti, meu amor Vem pra mim, vem Se não voltares mais Viver não sei, não Sem ti não vivo mais Volta pra mim Vem pra mim viver Vem pra mim viver Já não suporto mais Nenhum de vocês Me ilude ao dizer Que ele vai muito bem Prefiro a verdade Existe a saudade Que ele tem coração Se um de vocês Amor, tanto assim Por certo me entenderá E dirá E dirá Onde estás, amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Se ao tentar Sair de mim Não podes fugir Nem de ti Não falo Não falo por mim Senhores Coração E dirá E dirá E dirá E dirá Onde estás, amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Que são meus Que são meus Se ao tentar Sair de mim Não podes fugir Nem de ti Não falo por mim Não falo por mim Senhores Eu sei Ninguém Compreenderá Como eu Onde estás, amor Com quem Reparte historinhas Que são meus Se ao tentar Sair de mim Não podes fugir Nem de ti Nem de ti Nem de ti Nem de ti Eu pensei em ir Ou em ficar Apenas uma música Pra tocar E com o canto Dos meus olhos Eu ouvi E pra você então Eu sorri E nós dançamos E nós dançamos A última Valsa Juntinhos Eu lhe dei Meu coração E a valsa Morreu Pra sempre Você pensou feliz Sem adeus E nós dançamos E nós dançamos Terminou Só o que restou Só o que restou Foi meu canto E orquestra Tocando Você ensinou lalala E nós dançamos Vamos enfrentar a última valsa juntinhos Eu lhe dei meu coração e a valsa morreu pra sempre A valsa morreu pra sempre Há uma lágrima em cada flor E há tanta flor por aí pra se chorar Há uma saudade em cada dor Uma tristeza em cada amor É o nosso amor que vai, não volta nunca mais É a velha história de mudar Pra que se muda pra melhor Mas o novo amor que vem Ainda bem não chegou E a gente vê É tudo igual O mesmo amor A mesma glória É a velha história de mudar Pra que se muda pra melhor Mas o novo amor O novo amor que vem Tenho que chegar em São José Eu prometi voltar Eu prometi voltar Mas quero ir seguindo a pé Meu amor ainda está lá Eu não canso de me perguntar No caminho existe flor que tocou da cor Que vou apanhar Pra me deitar Do meu amor Do meu amor Do meu amor que conheci E que deixei em São José Foi nesse caminho que eu o vi Era manhã de sol E nunca mais o esqueci Foi nesse caminho que eu o vi Era manhã de sol E nunca mais o esqueci Eu não sei dizer Eu não sei dizer por que é Que eu não gosto mais de ir a pé Talvez seja a saudade de andar ao sol Tendo a ilusão de um ser dois Num baço Depois voar Até chegar em São José Tenho que chegar em São José Tenho que chegar em São José Lá, 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 lá Meu amor ainda está lá Ele prometeu e não terá No caminho existe flor que tocou da cor Que vou apanhar Que vou apanhar Ao meu amor Que conheci E que deixei em São José Foi nesse caminho que eu o vi Lá, 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 lá E eu nunca mais o esqueci Lá, 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 lá Tenho que chegar em São José Lá, 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 Eu te amo, meu amor, mas preciso te deixar, um beijo, te adeus, quero então te ofertar. E ao te beijar, este canto de adeus, enche o meu coração junto ao teu. Pra onde eu vou, levarei teu amor, e serei bem feliz pensando em ti. Cantemos o amor que um dia nos deu, alegria mudada por Deus. Esqueça o pranto e a mágoa passou, meu amor. Beijo-me, adeus. Eu te amo, meu amor, mas preciso te deixar, um beijo, te adeus, quero então te ofertar. E ao te beijar, este canto de adeus, deixe o meu coração junto ao teu. Pra onde eu vou, levarei teu amor, e serei bem feliz pensando em ti. Cantemos o amor que um dia nos deu, alegria mudada por Deus. Beijo-me, adeus. Esqueça o pranto e a mágoa passou, meu amor, beija-me, adeus. Meu amor, beija-me, adeus.